Estamos de volta para fazer esse bolo, é uma lindeza, simplesmente estou apaixonada por esse trabalho da Flávia. Flávia está aqui com a gente pela primeira vez e é assim, muito legal quando você aprende a fazer coisas diferentes. Porque eu acho que o segredo hoje, Flávia, num momento tão difícil, é justamente isso, é que você pegue algo que é fácil para fazer e dê uma cara nova. Gente, dá uma olhada nesse bolo que o Docinho está mostrando. Depois eu vou deixar os contatos da Flávia, ela ministra aulas também, além de ministrar aulas, ela aceita encomendas e é super legal porque tem vários detalhes nesse bolo que eu vou mostrar para vocês antes da gente começar, que cada coisa é um trabalho diferenciado. Esse daqui é um papel, você vai entender já já onde é que você encontra, aqui essas flores nós vamos fazer aqui. Por que eu pedi para a Flávia já trazer o bolo pronto? Por dois motivos, primeiro porque ela já tinha o bolo lá e a gente quer ensinar a fazer essa cobertura. Segundo, porque você pode fazer o bolo que você quiser. Se você quiser fazer um bolo de chocolate, sem recheio, um bolo pão de ló, dá para fazer com todo tipo de bolo, Flávia? Qualquer um. Flávia, primeiro, seja muito bem-vinda. Uma alegria ter você com a gente, uma honra te receber. Porque eu acho muito legal quando a gente pode mostrar coisas diferentes. Por onde que nós vamos começar? São poucos os produtos que você vai precisar, eu vou só mostrar para você, porque como é pouquinha coisa, você vai precisar do chantilly. Isso, 500 ml. Que são 500 ml de chantilly, que já está aqui na tela para você. Espera aí, deixa eu pegar só para mostrar o chantilly. Esperar aí eles virem aqui, ó. 500 ml de chantilly. Já está aqui na tela para você agora, o Diego está te mostrando. Mas é uma lata de leite condensado? Bem pouquinho, é só para hidratar e deixar ele um pouquinho mais mole o chantilly. Então você vai ver quando ela colocar, mas separa o leite condensado. Corante alimentício em gel, tá? Ou seja, é o corante que você pode comer, pode usar. Tem nas casas mesmo para você que já trabalha com doces. Duas folhas de papel arroz, que é o que dá o efeito no bolo. Nós escolhemos um do Capitão América, para você ver que você pode fazer tanto para menino quanto para menina. Tem vários tipos, tem vários tipos de papéis com várias decorações diferenciadas. E o laço de fita, é o que você precisa. E claro, o bolo. O bolo, fila de fita de setinha e o bolo. Vamos lá, Flavinha. O bolo, na verdade, é como você falou. Ele pode ser um bolo de cenoura, pode ser o bolo da preferência da pessoa. O importante é que o bolo também não seja muito molhado. Flávia, você deixa só um pouquinho mais para a gente não ficar muito perto aqui. Por conta do povo reclamado, a gente está muito pertinho. Agora você esteja com a máscara. Então, eu já trouxe o bolo pronto. O que eu fiz? Esse é um bolo pão de ló. Esse aqui é um recheio, que é um dos que eu mais vendo, que é o de abacaxi com coco. É um creme belga, que é base também de leite moça e creme de leite. E recheado com abacaxi também. Uma coisa que eu quero te perguntar. Pode tirar, Flavinha? Pode tirar. Uma coisa que eu quero te perguntar. Nós vamos começar a fazer a decoração desse bolo, certo? Ele tem que estar frio para eu fazer isso na minha casa, né? Sim, sim. Se você assou um bolo, vai... De preferência, gelado, Flávia? Ou não precisa? Não necessariamente. Pode estar gelado, bem gelado. Pode estar congelado, inclusive. Tá. Tá? Porque muitas confeiteiras, o que acontece? Que é o seu caso. Que é o meu caso. Já deixa tudo pronto, gente. Já congela o bolo assim. É, eu deixo o bolo congelado, dependendo do sabor. O único sabor que eu não congelo é de morango. E morango não tem jeito. Fruta vermelha, nenhuma dá certo. Não tem como. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos bater o chantilly. Pode reservar o bolo aqui. Nós vamos bater o chantilly. Já tem um batido, né, Flávia? Já tem um batido. Mas o que acontece? Dependendo do chantilly que você vai bater... O chantilly tem que ficar meia hora gelado, tá? Meia hora na geladeira para ir para a batedeira, né, Flávia? Não, meia hora no freezer. Na geladeira ele fica mais tempo. O tempo que quiser. Então meia hora no freezer para a batedeira. Aí você vai bater o chantilly, dependendo do chantilly, velocidade média, dependendo, pode ser na alta. Isso tudo depende da marca. Tá. Tá, isso vai depender da marca que a pessoa vai usar. E por que que depois que eu bato, eu preciso deixar na geladeira? Então, o que que acontece? Você vai bater o chantilly, ele precisa descansar um pouco para ele incorporar. Porque ele fica ainda meio poroso e mole. Tá. Ele não vai ficar totalmente duro na hora. Então ele ainda fica um pouco poroso. E para você trabalhar tanto com o bico de confeitar lá em cima que você vai fazer os detalhes, ele fica mais bonito, né? Ele fica mais brilhoso depois. Por isso que a gente hidrata ele com leite condensado. Tá. Tem algumas marcas de chantilly que você pode hidratar com água. Mas eu prefiro o leite condensado. Mas eu acho que vai ficar mais gostosinho, né? Sim, sim. Hoje, por exemplo... Você vai hidratar com água é uma coisa, mas o chantilly não tem sabor, né? Se bem que eu gosto de chantilly até assim, puro. Então, a maioria não tem. Mas se você colocar um pouquinho, vai ficar um docinho, né? Por isso que acaba até vendendo mais e muita gente fala, ai, eu não gosto de bolo de chantilly. E aí acaba comendo o bolo depois que eu fiz esse processo com o leite condensado e fala, nossa, mas o seu chantilly é diferente. Ah, ele dobra de tamanho? Dobra. Olha que beleza. O que fica no freezer durante esses 30 minutinhos é o que vai ajudar a dar rendimento. Tá. Muitas confeiteiras falam assim, ah, não deixa no freezer. Só que aí não dá o crescimento que precisa dar. Pra outra coisa, eu posso comer tranquilamente esse papel arroz aí? Sim, sim. Ele é comestível. Tá. E tem vários desenhos mesmo, né? Como eu falei. Então, como que você faz? Você pode escolher. Tem gente que pode escolher. Esse é o ponto, se quiser mostrar isso. Olha, esse é o ponto que ela vai desligar. Você vai misturar, não precisa nem misturar aí. Vai tirar já. Agora não, vou tirar. Ele tem que formar esse buraco. É como se formasse um buraco aqui, ó. Se ele quiser mostrar. Olha, isso daqui é o que você vai ter que fazer na tua casa. Ele vai estar gelado por 30 minutos no congelador. Quando você tirar e colocar na batedeira, você vê que a média é 5 minutos, mas deu menos que 5 minutos. Quando fizer esse buraco aqui, ele ficar durinho, ó, você mexer e ficar durinho, é porque está no ponto pra ir para o congelador. Pra geladeira, pode deixar na geladeira. Assim pode deixar na geladeira. Pode deixar na geladeira. Vai bater alguma coisa nele mais? Agora não. Posso deixar lá, então? Pode deixar. Aí eu vou pegar o outro. Pode pegar o outro. Você vai bater o outro aí? Não. Então já vou tirar pra você daí a batedeira. Tá. Pera aí. Deixa eu já tirar aqui. Cadê ele, Flá? Tá no pote roxo. Tá no pote roxo. Daí a Flávia já trouxe o tempo suficiente, porque ele ficou o tempo suficiente pra ficar já prontinho no congelador ou na geladeira. Olha a textura dele. Bem durinho mesmo. Você vai entender por que ele tem que ficar assim. A outra já não pode ver que já pode. Você vai gostar mais depois. Meu Deus. Aí você vai separar uma quantidade dele pra você hidratar. Porque você tá vendo que ele fica meio poroso. E dependendo do trabalho que você for fazer por cima, isso dá diferença. Embaixo do papel arroz, isso não vai fazer diferença. Tá? Nenhuma. Mas em cima ele vai fazer diferença. Então ó, presta atenção. Você vai deixar... Vai usar metade. Um pouco mais da metade. E aí você hidrata com um pouquinho de leite moça. Isso é legal também, você vê. Você separou a metade, coloca um pouquinho de leite moça. Ele vai sair essa porosidade. Ele vai ficar uma espécie de uma pasta. Que é o... O que você vai usar. Por quê? Porque você vai passar nele todo. Você vai cobrir todo o bolo com essa pastinha. Então pra ele ficar mais cremoso, e também eu imagino agora, olhando você fazer, que o papel vai ser colado nele. Sim. Então se ele ficar muito poroso, ele vai ficar meio suflé, sabe? Sim. Daí vai ficar... Não vai ficar certinho esse envelopamento. Porque a ideia é uma embalagem, parece uma embalagem pra presente. Exatamente. O bolo tem que ser um presente. Eu tenho um sobrinho que fala que meus bolos são presentes. Não, mas esse bolo é presente mesmo. Depois lá no Instagram da Flávia você vai ver, tem vários modelos. Você pode fazer maior também. Sim. Pode fazer mais alto. Do jeito que você quiser fazer. Você pode fazer mesmo em formato de coração. Pode, você pode fazer pra casamento, com aliança, você escolhe qual vai ser o papel arroz que você vai fazer. Ai, gente que lindo. Até com a foto, eu já fiz com foto também, né? Eu gosto mais dos desenhos, acho mais romântico os desenhos, né? Não é, Flávia? Eu acho mais bonito. Ele fica bem legal. Vamos lá. Ó, o importante é passar uma pré-camada antes, porque você tá vendo, ó, que sempre tem esses farelinhos de bolo. Tá. Sempre. O Flávia, é melhor eu já fazer isso na embalagem que eu vou vender ou que eu vou... Sim, sim, tem que fazer direto. Porque aqui, ó, ela tá usando o dela, da marca dela, que é o Santa Gourmet. Você não tem na sua casa? Tem alguns discos pra vender? Tem. Então você compra o disco, se você quiser comprar neutro, tem colorido, não se esqueça que tem que combinar com o que você vai fazer. Sim. Você não vai comprar um disco de rosa pra colocar o Capitão América no... Não vai rolar, né? Não vai ficar bonito. Então a gente vai fazer uma pré-camada, que a gente chama mesmo de pré-camada, só pra segurar esses farelos, pra na hora que você colocar o papel... o papel, não, o saco de confeitar, não ficar soltando esses farelinhos. Tá. Tá? É só uma pré-camada mesmo, não precisa, assim, ficar bonito, né? Nem lisinho, porque o outro... E vai cobrir, né, Flá? É, e a outra camada que vai com o saco de confeitar é que vai ficar o lisinho. Tá. Esse sim, precisa ficar bem lisinho, senão o papel arroz vai ficar torto, vai dobrar, vai ficar enrugado, vai ficar feio, exatamente. Certo. Uma das coisas importantes também, quando eu falei do bolo de cenoura, se a pessoa vai fazer um bolo de cenoura sem recheio, nada assim, ele precisa ter um formato pra você poder fazer o papel arroz. Se ele tiver todo torto, não vai... De todo jeito você vai ter que fazer essa estrutura. Sim, de todo jeito. Daí já põe o papel? Não, agora a gente vai pegar... É mesmo, eu tô tão curiosa pra ver o papel. Agora você vai pegar o papel, o saco de confeitar, cortar só um dedinho, ó. Tá. É um dedinho. E vai colocar o chantilly. Tem gente que usa um copo pra pôr ele em cima, pra poder pôr o chantilly dentro. Aí depende da sua... Certo. De como você quer fazer. Assim é mais simples, né? Sim. E se não tem o saco de confeitar também, no começo eu usava saquinhos simples. Esses saquinhos que eles chamam P, né? Sei, que é bem higiênico. Isso. Que já vem higienizado, tudo. Você usa um saquinho assim. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma camada. Fala, a gente tem 10 minutos, você acha que dá tempo? Dá. Rapidinho. A gente vai fazer uma camada. Ó, presta atenção. Ah, você vai fazendo ele... Ai, gente, menina, se tem uma coisa que eu morro de inveja é isso. Eu também sim. Eu não vou nem arriscar, meu senhor. É muito fácil. Isso é a coisa mais legal da terra pra mim. Eu também tinha esse sonho. Gente que máximo isso, de fazer esse negócio girando e dar tudo certo, assim. Olha que coisa mais legal. Dá tudo certo, pode ficar tranquila. Principalmente... E o legal assim é que... A sua sorte, Flávia, é que não dá tempo de eu tentar fazer, porque daí você vai ver o que é você ter que consertar um bolo desse, entendeu, minha amiga? Ah, é fácil consertar. Esse é o lance. Agora, não se esqueça que ninguém nasce sabendo. Pode ser que você esteja vendo ela fazer e você também não saiba. Eu não fiz curso nem. Vai devagar. Não precisa girar rapidinho como a Flávia girou. Porque como a gente tem pressa aqui, ela sabe fazer isso, mas vai virando devagarinho. Ah, agora tem uma espátula específica. Isso. É espátula mesmo, né? É uma espátula. Ela é tortinha. Como que eu chamo essa espátula pra comprar, Flá? É espátula pra confeitaria. Confeitaria, né? Você acha em qualquer lugar que tenha os bicos de confeitar, que tenha tudo pra confeitar, Olha, você vê que já não tem mais nenhuma das bolinhas na massa. Que é a ideia mesmo, entendeu? De ficar sem bolinha. Eu até trouxe duas. A pessoa escolhe qual ela quer usar e qual fica mais fácil, tá? Agora vai na lateral, vai virar tudo também, gente? É, bem vindo. É isso que dá o acabamento bonito na hora de você colocar o papel arroz. Muito legal. Você aprendeu sozinha a cozinhar? Os bolos e os doces, tudo sozinha. Tudo vindo vídeo. E você era professora, né, Flá? Eu sou professora de matemática. Eu ainda leciono. Leciono no período da manhã e à tarde. Pra quê, menina? Olha só quanta coisa linda. Não, não pode nem falar pra quê, porque tem tão pouco professor agora. Então, meus alunos vão sofrer muito se eu abandonar eles. Inclusive, todos estão assistindo. Beijo. Onde é a sua escola? Eu trabalho no Colégio Integrado, 15 de novembro, na Parada 15. Um beijo pro pessoal lá do Colégio Integrado, 15 de novembro, que está parado. Está parado. Todo mundo em casa recebendo aula online. Todo mundo em casa. Um sofrimento, mas vai passar, viu, gente? Vai. Logo eu volto. Ó, agora ficou lisinho. Certo. Agora é a hora da aplicação. O que que eu faço? Antes... Muito curiosa pra ver. Eu vou limpar aqui a beiradinha, senão esse sujo aqui, ó... Ah, então tudo isso aí, esse acabamento, já tira pra poder ficar bem. Isso. Isso é legal também, ó. Se você deixar a rebarba aqui, o que que vai acontecer? Olha, ela tá limpando aqui, vou pedir pra mostrar. Se você não tirar essa rebarba... Para só um pouquinho pra eu mostrar que tá aqui, ó. Se você não tirar essa rebarba, tá branquinho aqui, mas... Tira o GC pra mim um pouquinho, Viníci, só pra mostrar esse pedacinho. Isso, obrigada. Se você não tirar isso daqui, depois você não consegue passar com papel. Essa parte vai cobrir o papel. Daí não vai ficar um acabamento bonito como aquele ali. Pronto. Pronto. Agora a gente vai só medir, porque dependendo do tamanho do bolo, eu vou precisar cortar. Por exemplo, esse daqui, ó, tá muito alto, tá vendo? Certo. Se eu deixar muito alto, aqui no meio vai virar um bolo. Então eu vou tirar uma fileira. Tá. Pelo menos. Já tiro aqui. A aplicação dele começa daqui, ó. Eu vou até fazer pra cá, pra ver se dá pra ver. Você só coloca aí, ele já vai colar sozinho? Ele já vai colar sozinho. Ó. Pode passar a mão. Ele vai colando mesmo. Ó, ele cola. A princípio, o que vai acontecer? Ele vai enrugar um pouquinho. É normal enrugar. Tá. Depois ele volta. Nada, nada. Ele já tá coladinho, ó. Tá vendo que ele tá coladinho aqui? Você não precisa fazer mais nada. Você vai dobrar como se fosse um envelope mesmo? Exatamente. Você vai cortando. Cortando. Você vai cortando. Então você tem que deixar essa parte de cima dessa maneira, tá? Você vai fazer... Pega um papel que sobre tudo isso daqui aqui em cima. Tem que sobrar essa parte aqui pra você poder... Porque essa parte aqui é que vai garantir o envelopamento, entendeu? Tá vendo? Olha, essa parte aqui vai garantir a dobra pra poder dar certo a finalização. Com a ajuda de um pincel, eu só... Se você não tiver pincel, pode ser com a espátula também. Não tem problema. Tá? Aqui deste lado. Já cortou um pedaço também. Já cortei um pedaço também. E encaixa. E você encaixa, ó. Certo? A partezinha branca você vai encaixar por cima, ó, pra poder cobrir. Tá vendo, ó? Encaixou. Encosta um pouquinho e vem desse lado. Se desse lado, dependendo do tamanho do bolo, sobrar muito, você corta. Nesse aqui eu vou cortar pra não ficar a parte branca. Tá? Tá. Você passa um pouquinho também de chantilly pra poder colar. Certo. Na verdade, toda a cola... Você vai colar tudo com o próprio chantilly. Ó, viu que deu certinho aqui, ó? Aqui. Aonde você pôs o chantilly já colou. Já colou. O segredo é esse. Você vai cortando. Corta. Ah, tá. Cola. Vai de novo. Corta. Aí. Cola. Quer tentar? Quero. Ele é bem tranquilo. Você vai cortando um vãozinho por outro. Viu que não colou? Você vai passar um pouquinho de chantilly. E aí ele cola. Ah, então você vai descendo ele aqui. Deixa eu virar assim pra ficar mais fácil pra mostrar. Vai devagarinho pra você não amassar o bolo. E vai fazendo um em cima do outro assim. Daí tu tá indo. Agora tem que colar. Daí eu passo... O chantilly embaixo. A pontinha dele assim? Pode passar. É como se você estivesse pintando e embrulhando um presente mesmo. Como se o chantilly fosse a própria cola. Que legal isso, gente. Vou deixar você terminar porque é mais rápido. Viu que faltou? Já passa mais um pouquinho. Sempre que tiver faltando, você vai passar a cola. Beleza. É como se fosse uma cola mesmo. Eu já vou deixar tudo isso daqui cortado. É, que a Flávia já vai rapidinho e ela já corta. Que é o tempo da gente finalizar. Ah, ela vai cortando e eu vou fazendo assim. Que lindo, hein, gente? Isso eu vou fazer em todos, independente do desenho, né, Flávia? Independente. Tá. Tá? Se você quer fazer só uma fileirinha... Eu vou poder comer ele na hora, cortar? Pode. Cortar na hora. E eu deixo... Como é que eu conservo ele? Por exemplo, eu comprei de você. Fui lá buscar. Deixo na geladeira até a hora da festa? Sempre na geladeira? Ele pode ficar tranquilamente, se o bolo já estiver gelado, em cima da mesa, decorado. Eu já fiz pra casamento, já fiz pra noivado e ele ficou em cima da mesa, normal. Olha, enquanto a Flávia termina, eu já vou deixar os contatos dela pra você, porque ela aceita encomendas, tem várias coisas legais que ela faz lá. Não é só esse bolo. E é Santa Gourmet Underline Doces no Instagram. Facebook, Santa Gourmet. Pelo WhatsApp você tem mais informações. E pelo WhatsApp também você faz a tua encomenda e fica sabendo também dos cursos que ela ministra. 9621-57937. 9621-57937. pras encomendas de doces e salgados. Você faz salgado também, né, Flávia? Salgado não. Não? Salgado eu tenho... É, tinha. Só que eu forneço de uma colega. Ah, tá. Gente, olha que lindo. E pra homem, Flá, na verdade, esse acabamento aqui, essa risquinha branca, se eu quiser deixar assim, tudo bem, né? Também, eu posso fazer um trabalho com bico, por isso que eu até trouxe. Aqui em cima eu vou finalizar ele com bico, se ainda der tempo, eu não sei se dá. Não dá. O que você ia fazer nele? Eu vou fazer... Ia fazer como faço aquele ali, fazer um trabalho com bico. A pessoa escolhe como ela faz. Eu vou mostrar no Instagram. No meu Instagram, eu vou deixar a foto pra você, pra você ver do trabalho com bico. Que daí só cobre essa finalização. Isso. Deixa eu pegar a fita aqui. Pega ali pra mim, por favor, que eu não alcanço. Aí aqui, ó, você coloca a fita. Eu já deixei até coladinho uma fita dupla face. Ah, tá. Aí você coloca a fita e finaliza. Ai, que coisa linda. Se eu não quiser fazer laço nenhum, nada, eu só faço um desenho aqui com corante e pronto? Isso, aí você tinge. Porque eu não posso deixar assim, né, Flá? Então, na verdade, tem pessoa que vai pôr a velha. Eu tô pensando como é pra menino? É, vai pôr a velhinha. Agora eles usam aquelas velhinhas feitas. É a cara de menino assim, né? Isso, aí coloca a velhinha aqui e também não precisa fazer nenhum tipo de acabamento. Corta, Flá, um pedacinho pra mim. Tem aqui a espátula? Eu tô louca pra comer esse papel arroz. Eu vou cortar. Parece criança, né? Só que aí pra cortar não pode esquecer de tirar a fita, né? A fita. Ih, só que agora vai levantar. Porque não tá colado ainda. Não tá colado ainda. Mas na hora que você fizer, você vai ver que ele fica bem coladinho. Porque ele vai ficar molinho, é fácil de cortar. Tá. Eu espero que você goste do meu bolo. Lembrando a você que você pode fazer o bolo de qualquer sabor que você desejar. Claro que a Flávia tá fazendo assim, por quê? Porque como a gente não finalizou aqui em cima, ele ainda não grudou. Ah, e ela fica com um pouquinho de chantilly na lateral. Olha, gente, que delícia. Olha que lindo que ele fica. Mesmo quando você vai cortar, olha... Vou pegar o pedacinho que tem o papel arroz. Tô mais afim do papel pra ver o sabor do que o... Hum... Maravilhoso. Parece que o papel também tem um sabor diferente, Cláudia. Então, o papel arroz não é assim, ele não é saborizado. Acho que é porque ele absorve a chantilly. Ele absorve o chantilly, provavelmente. Obrigada, meu amor. Adorei. Volta sempre. Volta sim. Espero que você tenha gostado também pra estar sempre aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.